E aí galera... E aí galera, pediu a bolsa dele aqui... É, é, é... E aí galera, a gente veio aqui até lá. 140 km, a cara é pequenininha... Não, a parede. Ele perdeu até um caminho, no lugar, na minha área, já... Já nem sabe onde ele está, né? Não, não. Já tá bom, é? Uma loucura, fazendo uma loucura por causa de um teclado. Mais uma vez... Mais uma vez, Hernani Cidinho fazendo loucuras por teclado. Até quando ele vai parar? Que dia essa saga para? Isso um dia tem que acabar, um dia tem que terminar. Não chega. Tivemos em São Paulo há exatamente um mês atrás. E agora? Estamos voltando no interior que a gente nunca foi, nunca viu. Não sabemos onde estamos. Na captura de um G7 que nem sabe se existe. O GPS está doido. Tem três teclados aqui atrás. E a gente está na captura de um Fanta G7. Será que isso vai acontecer? Olha para vocês verem a estrada. Não tem nada. Nada, nada, nada. 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 Olha isso aí galera. Nada, nada. Não mato. É muita loucura. Olha para lá. É o nada. É o nada. É o nada. É o nada. Misericórdia, meu Deus do céu. Onde eu estou? O disco vai acabar. Essa é a primeira e última das loucuras que eu faço. Vamos terminar a parte 1 do vídeo, tá galera? Sim, deve ter umas 52 partes. Essa é a parte 1. Tchau. 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 Tchau.